Hoje, Dia Internacional da Mulher, nossa homenagem a todas as mulheres. E tem programação especial em Sorocaba. Aliás, pela manhã, teve entrega de flores e até dança. A reportagem é de Basílio Magno. O Dia das Mulheres começou bastante animado no Clube do Idoso. Para relembrar a mocidade dessas mulheres incríveis aqui, a celebração foi aberta com um aulão de dança com músicas dos anos 60. Ah, e todo mundo caiu também no ritmo do forró. Gingado, bom humor e muita alegria, não é isso, Dona Tereza? O que mais amo é isso daí. Essa vibração, essa alegria, sabe? É socialização. Dona Nilcea, de 74 anos, também era só alegria na pista de dança. Para ela, participar das atividades aqui é praticamente um renascimento. Tinha artrose, tenho artrose, mas agora eu nem lembro nela. Porque eu faço várias atividades aqui. Tem dia que eu venho de manhã, volto, almoço, venho à tarde, faço outras atividades. A professora é só orgulho das alunas. Boas de gigado e forró no pé. Quando eu implantei o forró aqui, foi pensando nelas, na terceira idade aqui, o que elas iriam fazer, algo individual para elas. E é isso. Eu trabalho membros inferiores, trabalho a parte todinha do corpo delas e também essa parte da autoestima que não tem preço. O Clube do Idoso, vinculado à Secretaria de Cidadania da Prefeitura, organizou uma programação especial para o Dia Internacional da Mulher. Além da dança, teve palestras sobre diabetes e massagem, entre outras atividades. A gente aprende muito com elas e é uma experiência incrível. Então, a gente tem que continuar o empoderamento delas. E teve homenagem também da Polícia Militar para as mulheres. Aliás, uma homenagem cheia de afeto e carinho. Afinal de contas, quem não gosta de receber flores? Cabo Adriana, um feliz dia das mulheres, viu? Muito obrigada. E teve entrega de flores também para as mulheres no trânsito, que passavam em frente ao sétimo batalhão no bairro Santa Rosália. Feliz dia das mulheres. Parabéns para o seu dia. Amém. Obrigada. Teve flores também para as passageiras do ônibus coletivo. Muito obrigada. Gostei demais. Feliz dia das mulheres para todas as mulheres. Essas ações a gente já faz há alguns anos e tem sempre como objetivo, dentro da filosofia de polícia comunitária, fazer uma aproximação com a nossa sociedade e, em especial, no dia de hoje, com a mulher. Além do bloqueio no trânsito para homenagear motoristas e passageiras, teve ainda entrega de flores para pedestres. O resultado? Muita gratidão. Agradeço a elas, né? As mulheres também, né? Que cuidam da nossa segurança também, né? Feliz dia das mulheres para nós, né? Mães trabalhadoras. Muito feliz pela surpresa. Obrigada. Que legal, que legal. Parabéns a todos pela iniciativa.